Bem, eu me perguntei muito se valia a pena ou não trazer esse assunto, mas como a gente fala de relacionamentos, relacionamentos humanos, e essa questão que eu vou trazer aqui está em voga no momento, e diz respeito a casamentos, aos relacionamentos líquidos, algumas pessoas já me perguntaram se eu acredito que essa pessoa é narcisista ou não, se seu companheiro, ex-companheiro é narcisista ou não, eu resolvi trazer sobre o caso da professora de português, a Cíntia Chagas, se você não tem Instagram, TikTok, esses troços, nem eu tenho, TikTok, detesto, enfim, mas eu vi recortes, eu vejo recortes a respeito dessa professora de português, ela recentemente se separou após ter se casado e permanecido casada por três anos. É uma mulher independente financeiramente, uma professora de português, uma mulher de 42 anos, lindíssima, belíssima, inteligentíssima, enfim, casada com um político, e eles me parecem que namoraram por dois anos, e se casaram, um casamento bem bonito, no sul da Itália, e tal, e aquela coisa instagramável que a gente já sabe, e etc, etc, não vou me alongar muito aqui. Enfim, o fato é que, três meses após o casamento oficial, ela se separou e ela fez uma carta lá bem tranquila, bem educada, uma carta, um pronunciamento elegante, uma carta aberta, onde ela não acusava ninguém de nada, ela só pedia respeito, que ninguém caísse matando em cima dele, e que deixassem eles em paz, porque estava tudo bem, tudo ok. Maravilha. Por três meses, essa mulher foi massacrada, porque as pessoas começaram a se perguntar, ué, mas por que que ela se separou com três meses? É assim? Então, pra que aquela palhaçada toda de se casar? Aquele cancelamento que a gente já conhece na internet, e é óbvio que causa, sim, uma certa estranheza, né? Por que que você está num relacionamento há dois anos, e aí após três meses de um casamento que você divulgou, até então ela não divulgava muito sobre a vida pessoal dela, mas ela colocou fotos lá e tal, e desse rompimento dos três meses pra cá, eu percebi, embora eu não seja seguidora dela, mas pelos recortes que vão aparecendo, quando a gente entra no Insta pra fazer alguma coisa, eu fui reparando que o conteúdo dela deu uma mudada. Então, ela que era mais voltada pra língua portuguesa, começou a falar sobre elegância, sobre elegância na vestimenta, elegância nos nomes de pessoa, um conteúdo um pouco mais chato, na minha opinião, bobo, não tira nenhum mérito dela, porque todo o resto, a mulher é extremamente competente no que diz respeito à língua portuguesa, e no conteúdo dela, e enfim. Então, ela mudou um pouco o conteúdo a partir desse episódio do casamento, manteve-se calada, não falou nada sobre, não teve nenhum escândalo sobre esse rompimento, mas as pessoas começaram a questionar e massacrando canais de Red Pill, caindo em cima, e dizendo que a mulher era isso, que a mulher era aquilo, uma aproveitadora, e assim, gente, ela já tinha muito dinheiro e ela já tinha muita fama antes do casamento. Não acredito que ela tenha se casado pra isso. Porém, de uns dias pra cá, explodiu no próprio Insta e nas redes dela, e ela começou a dar entrevistas, que o motivo da separação é que ela sofreu abuso. Como é que alguém ficou sabendo disso? O Fofoqueiro Mó, o maior canal de fofoca, ou de notícias, como você queira chamar, eu não sei que nome dá, mas o Léo Dias, que é um jornalista, ou um fofoqueiro, cada um chama do que quiser, enfim, ele divulgou que ela tinha feito um boletim de ocorrência de cento e tantas páginas, que eu nem sabia que podia fazer um boletim de ocorrência tão extenso, nem sabia, contando das agressões que ela tinha vivido, e mostrando prints, e mostrando fotos, e vídeos e tal, da perna dela, por exemplo, toda roxa, e de diálogos, que a gente que tá aqui, a gente não tem como ter certeza do que que ali é 100% verdade, se um lado tem 100% de razão, se o outro tem alguma razão nisso. Agora, uma coisa que todos nós aqui, com mínimo de coerência, temos que entender, é que nenhuma mulher merece ser agredida, e nenhum homem também, porque, pasmem, existem muitos homens apanhando dentro de casa, já falei isso aqui em outros vídeos, e vou reforçar, existem homens sofrendo agressão física e psicológica dentro de casa, e esses homens não vão buscar ajuda por vergonha, eles não vão contar para os amigos por vergonha, eles não vão bater uma delegacia, porque eles serão humilhados. Eu não posso falar, não posso entrar no mérito, porque é uma coisa muito particular de pacientes, das sessões, jamais eu exporia qualquer um deles. Mas tem coisas absurdas, que a gente, por fazer atendimento online, a gente vê muita coisa, tá? Só pra você saber. A gente vê muita coisa, a gente não ouve o paciente falar, a gente vê muita coisa. E aí eu deixo pra sua imaginação, porque por uma questão de ética, eu não vou expor aqui, mas você já deve estar entendendo do que eu tô falando. Então, olha só, ela... Aí a minha pergunta é, reforço, nenhuma mulher deve ser agredida, merece ser agredida, isso eu acho que todo mundo é unânime. Então, se a Cintia Chagas, de fato, foi agredida, fez o boletim de ocorrência e foi agredida, porque não cabe a mim provar ou dizer que sim ou dizer que não, se é um problema da justiça, do judiciário, eu não trabalho com eles, mas o que foi veiculado foi isso. Então, esse Léo Dias trouxe à tona um boletim de ocorrência gigantesco, extenso, levou pra mídia vários prints, vídeos e conversas dela, que nós não sabemos se foram editadas ou não, dizendo das agressões e mostrando a perna dela toda roxa e tal. E aí o que a gente pensa sobre isso? Como eu disse, eu não a sigo, eu vejo recortes. Então, vou falar aqui de alguns recortes que eu vi dela. Ela, por exemplo, dizendo assim, que na intimidade ela dava a entender que ela gostava de uma coisa um pouco mais intensa, ou que eles gostavam de uma coisa um pouco mais forte. E aí ela chega a dizer assim, eu preciso de um homem que seja mais homem do que eu. Eu gosto de obedecer, eu sou obediente. E aí, numa outra fala dela, ela dizia também que a coisa mais bacana, o mais legal, que toda mulher deveria se casar, porque aí alguém perguntou assim, pra ter a experiência, a entrevistadora pergunta, se casar para ter a experiência? E ela diz não, para ter o divorciada. Divorciada. Fulana é divorciada. Não sei até que ponto ela falou isso de coração, ou se isso foi só uma brincadeira, porque acho que numa live a gente fica mais espontâneo, a gente esquece que tem milhões de pessoas ouvindo e que a internet eterniza tudo. Então, acho que dentro do nosso círculo de amizade com pessoas muito íntimas, a gente fala algumas besteiras, eu falo, você fala, que talvez se o mundo inteiro ouvisse, nós seríamos cancelados, crucificados. Então, eu dou esse benefício também pensando sobre isso. Na outra ponta, a gente ouviu o lado dela. A gente não sabe e não se justifica, a agressão não tem justificativa, mas a gente não conhece o lado dele. Se eles gostavam de uma coisa mais intensa, será que o que começou como 50 tons de cinza não foi para 50 tons de roxo em algum momento? Porque tem um recorte de uma conversa dela com ele, que ela diz assim, amor, por favor, pare da vontade de chorar, olha isso. Aí ela mostra a perna toda roxa. E ele diz assim, eu vou parar, mas eu estou viciado. Então, parece que as brincadeiras ali começaram a ficar um pouco mais sérias, mas tirando essa parte da intimidade, que é um problema literalmente sexual deles, que ninguém tem nada com isso, se é um acordo entre eles, se um bate, se um apanha, se um taca na parede, se um joga no chão, aí é um problema para eles tratarem terapia, possivelmente. Aí não é comigo. Dinheiro para terapia eles têm. Bastante, inclusive. Bastante. Para comprar um consultório. Enfim. Mas, o que a gente traz aqui? É a coisa do não. A coisa do não. Se era uma brincadeira, se começou como 50 tons de cinza ou não, na hora que o não está achando mais aquilo engraçado, tem que parar. Então, ali, alguém não está gostando do acordo. Se é, e são só especulações, se é que foi isso que aconteceu, se é que era isso que estava acontecendo. Enfim. Então, a gente tem muita coisa, muitos elementos, mas o que fica nisso tudo é, três meses após o casamento, ela vai e faz um boletim de ocorrência, diz que no namoro, que ali na convivência, eles já moravam juntos, e já existiam alguns excessos. Então, o que faz a pessoa achar que vai consertar casando? O que faz a pessoa não recuar? E aí, é uma reflexão para mim, é uma reflexão para você, é para a gente pensar sobre esses modelos de relacionamento atuais, é para a gente pensar sobre dependência emocional. Aí, dizem assim, ah, mas ela é narcisista. Sim, ela tem umas falas bem fortes. Algumas pessoas cismam em dizer assim, ah, é um personagem, é um personagem. E eu já vi recortes, vários recortes dela. Nunca assisti nada completo, e eu posso pecar por isso, eu posso estar errada. Mas eu já vi pelo menos os três recortes de falas dela dizendo que aquilo não é um personagem, que aquilo é ela. Ela falou, isso sou eu. Então, as pessoas têm uma certa dificuldade em acreditar que ela realmente pense aquilo, sinta aquilo. Então, eu sempre vejo até jornalistas e pessoas dizendo, ah, mas aquilo é o personagem. Ela é uma mulher forte no personagem. Não é um personagem, gente. Ela já disse que ela é aquela pessoa. Então, a gente tem também uma mania de achar que todo mundo é preto ou branco. É tudo escuro ou claro. E não é. Cheguei a falar isso para uma pessoa. Nós somos uma caixa de lápis de cor. Nós temos tons, nós temos nuances. O que não significa que seja uma desculpa para ferir o outro psicologicamente, agredir o outro fisicamente, para fazer maldade. Porque qual é o balizador nisso tudo aí? Qual é o balizador? A empatia, o respeito pelo outro, o respeito pela integridade física, pela saúde do outro. Então, quando eu digo que nós somos uma caixa de lápis de cor, nós temos tons, nós temos cores. Nós não somos 100% bonzinho, 100% malvadinho. Isso também é uma loucura que a gente tem que quebrar. Nós, como pessoas maduras, e nesse canal, eu não faço questão de pão e circo. Eu quero que você pense. Não interessa se vai levar 50 anos para o canal crescer. Eu prefiro que você pense, porque senão eu não vou ter vontade de fazer o canal. E é assim, eu quero que você raciocine comigo. Não existe isso. Fulano é 100% bom, fulano é 100% mal. O que vai balizar dentro desses tons, dessas nuances, é o respeito pelo outro. O respeito pela integridade do outro, o não abuso ao outro, o não passar do limite, respeitar o limite do outro, respeitar o limite próprio, que se a gente estiver falando de narcisista e psicopata, isso não existe. Então, é para você refletir. Nesse apanhado de coisas que eu trouxe aqui a respeito dela, tem uma outra questão. Não é só essa particularidade que me parece, ela insinua, que eles eram meio que um estilo 50 tons de cinza na intimidade. Tirando essa parte, ele a colocou para fora de casa. Eu estava lá? Você estava lá? A gente não viu, a gente não sabe o que aconteceu ali. O que levou um a fazer ou o outro, a gente não sabe. A gente especula. Tirando isso, ela fala que ele era um cara extremamente controlador, que não gostou que ela entrasse para a academia. Parecia que tinha uma coisa de inveja ali também. Ele dizia que ela ia arrumar um velho rico. Ah, você vai para a academia às 10 da manhã, que é o horário onde tem velho rico. É para você arrumar um velho rico. Então, enfim, são coisas, são falas abusivas que ela coloca no boletim de ocorrência. Eu não estava lá, você não estava lá. A gente parte do princípio de que ela esteja falando a verdade. porém, só eles dois é que sabem o que realmente aconteceu. Então, eu não sei até que ponto vale a pena a gente tomar um lado ou tomar o outro. Uma coisa é certa. Tem agressão física, o outro disse não, quem agrediu está errado. Isso daí é inegociável. Isso é irrefutável. Agora, existiu um ganho ali? Existe o ganho que a gente fala na psicanálise? Existe o ganho secundário em estar nesse tipo de relação? Supostamente, não foi ela que trouxe a denúncia à tona. Ela fez o boletim de ocorrência, ficou quieta na dela, manteve a classe, não esplanou, não fez alarde. Ok, foi apedrejada, ficou quieta. Mas aí, eu fico pensando, como é que esse boletim de ocorrência vazou? Quem foi que trouxe isso à tona? Porque isso ficou quieto por um bom tempo. Eu não sei. Infelizmente, a gente está vendo muita manipulação na mídia. E eu tenho aprendido muito com isso. Eu aprendi muito com o caso do Márcio Smelly. Eu aprendi muito com o caso da Ana Hickman. Não dá para a gente colocar a mão no fogo 100% ali por um lado ou pelo outro. Não dá. E aí, eu levo, eu quero que você reflita que eu não tenho, eu não tenho um veredito sobre isso. Não tenho. Eu estou realmente trazendo reflexões. A única certeza que eu tenho é se a mulher, ainda que fosse nos 50 tons de cinza, a partir do momento que ela disse está me machucando, pare, é para parar. Expulsar o outro para fora de casa, colocar o outro para fora de casa, é abuso. Partindo do princípio de que ela tenha falado a verdade. Eu não sei porque eu não estava lá. Isso é irrefutável. Agora, e os ganhos secundários? E as manipulações que a gente vê na mídia, quando você tem 3, 4 milhões de pessoas a seu favor, você tem um poder muito grande. Você tem um poder muito grande. E aí, você tem que ter uma responsabilidade também muito grande, porque você pode derrubar uma pessoa, você pode acabar com a vida dela levando seus seguidores a pensar uma determinada coisa. Na outra ponta, ele é um cara com um poder também muito grande, que é um poder político e me parece que houve uma ameaça e de interferência política através dos poderes que ele tinha para acabar com a vida dela. Existe uma fala, inclusive, que ele diz assim, só não faço uma coisa horrível com você, que eu não lembro que coisa que seria, não vou dizer quais eram as palavras aqui que eu não me lembro, porque você tem X milhões de seguidores. Enfim, então você vê que é uma relação, já era uma relação bem esquisita. E aí, você fica, por quê? Qual era o seu ganho secundário? O que você ganhava com isso? ou o que você pode ganhar ou perder através disso? Tudo é para a gente pensar, e a gente tem que pensar para a gente não virar massa de manobra. Eu aprendi uma coisa com o caso Márcio Smelly e aprendi uma coisa com o caso Ana Hickman. Eu não coloco a minha mão no fogo por ninguém, porque eu não estava lá. E eu não sei, às vezes o poder, ele ensoberbece o coração das pessoas e elas sabem que elas têm um poder também de persuasão e elas têm muita gente na mão, então, às vezes elas usam esses armamentos em benefício próprio e aí a gente fica aqui abraçando causas que não necessariamente são as causas das vítimas ou das supostas vítimas. Então, isso é para você refletir. Não tenha ninguém como seu espelho, como seu ídolo. Cada pessoa vive sua própria vida dentro de casa, a gente não conhece a intimidade dessas pessoas, eu não conheço a sua, você não conhece a minha, não coloque ninguém no pedestal, não abrace causas com muita paixão, isso eu falo para mim, inclusive, eu pensei muito se eu ia fazer esse vídeo, sem nem se vale a pena estar fazendo, sem nem se eu vou postar esse vídeo, não estou pensando, porque não vale a pena abraçar causas. Aí eu vou citar mais uma para você aí, o caso da Isa, cantora Isa. Ah, ficou grávida, veio, fez um pronunciamento, foi traída, não sei o quê. Tá, a gente entende o papel da vítima, entende, mas olha só, você já tem suas questões na sua vida particular, eu já tenho as minhas questões na minha vida particular, eu não vou ficar me apaixonando e abraçando causa de ninguém não, não vou não, a não ser que eles me procurem, alguma dessas pessoas, ou quem quer que seja, me procurem na esfera profissional. Aí toda a ferramenta, todo o acolhimento, todo o conhecimento científico, empírico, e etc., que eu dispuser, colocaria à disposição, mas fora disso, abraçar causa com amor, com paixão, comprar pra mim, virar uma advogada, você aí virar uma advogada sem procuração dessas pessoas, não faça isso não, de verdade, não faça isso não, esteja mais preocupada com os seus relacionamentos, porque essas pessoas, elas têm, elas têm um aparato financeiro, elas têm um aparato judicial, elas têm conhecimento, elas têm dinheiro pra pagar terapia, elas têm dinheiro pra pagar o jurídico e o judiciário, elas têm como resolver a vida delas, elas têm, e talvez você não tenha, e aí você vai abraçar a causa, não se distraia de resolver a sua vida pra estar tentando resolver a vida dos outros, agora o essencial é, tire essas pessoas do pedestal, não idealize relacionamento de ninguém na internet, porque eles é que sabem o que eles vivem dentro de casa, vocês se lembram que a Ana Hickme e a Alexandre Correia era beijinho pra cá, beijinho pra lá, e lá lá lá, e eu te amo, e ursinho pra cá, e ursinho pra lá, e você viu no que que deu, né, então não se apaixone, não se apaixone por causas, não milite pela causa de ninguém, não entre nessa esfera, se for pra resolver o problema de alguém, assim, aprenda com os erros alheios, mas não tome partido, porque a gente não tava lá, a gente não sabe de tudo, a gente não sabe quais são os ganhos secundários dessas pessoas, a gente só torce pra que elas tenham saúde mental, discernimento, equilíbrio, e procurem ajuda, né, porque tanto pro homem como pra mulher, se a mulher já teve três, quatro, cinco relacionamentos tóxicos, caramba, vamos buscar uma terapia aí, né, pra tentar entender, fazer terapia nesse sentido é chiquíssimo, né, é chiquíssimo, nem chiquérrimo, é chiquíssimo, não se envolver em polêmica, também, enfim, fica essa reflexão, me diz aí o que que você pensa, beijo grande, até o próximo vídeo.